Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem no ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem no ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Iemanjá Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar 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 E escuta, vai cantar, vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E vai jogar, e vai jogar Ainhada do lazeria do mar Ainhada do lazeria do mar E vai jogar, ainhada do lazeria do mar Ainhada do lazeria do mar E vai jogar, 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 ainhada do lazeria do mar Como é lindo o canto de manjar Mas até o pescador chorar Quem escuta a rainá vai cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E eu já, saindo as minhas teres mar A rainá da asunda, sereia do mar Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêdayoajá A rainá da asunda, sereia do mar A rainha da zona serenua 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 A rainha da zona serenua